Bom, em 88 eu estava me familiarizando mais um pouco com o Japão, né? Já tinha vindo em 81 com o Mundial, que a gente ganhou aqui contra o Liverpool. Em 88 teve a Copa Kirin. O Flamengo foi convidado junto com a seleção da China, a seleção japonesa e o Bayer Leverkusen, onde jogava o Tita. E falando de Copa Kirin, é uma Copa que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é uma Copa que poucos ouvem falar, ouviram falar, que têm conhecimento dessa Copa. Mas na Ásia é uma Copa muito importante lá para os asiáticos, né? Que acontece lá todos os anos e essa Copa aí eu tive o prazer de conquistar com o nosso negão. E aí foi um um quadrangular, né? Todos contra todos e os dois melhores jogamos a final. A gente jogou primeiro contra o Japão, ganhamos de 3 a 1. gol, eu fiz um gol, dei o passe para o terceiro gol do De La Cire. Depois empatamos com o Bayer Leverkusen, e o Tita jogou esse jogo. Jogo muito bom, foi em Kyoto, Edinho que fez o gol. E depois no último jogo, foi em Kagoshima, a gente empatou com a seleção chinesa, a seleção forte na época. Eu dei o passe para o assim fazer o gol. E aí nós nos classificamos para jogar a final contra o Bayer Leverkusen. E aí aconteceram alguns fatos até interessantes nesse jogo. Nessa primeira fase, o time que o Flamengo levou, o Flamengo estava disputando o Campeonato Carioca, e na volta do time tinha as finais do jogo contra o Vasco. O time do Flamengo, na época, foi um time que foi disputar essa copa, um time mesclado com uma garotada e alguns excelentes jogadores experientes, no caso de Leandro, Edinho, Cantarelli, o nosso Zico, que teve a sua presença exigida pelo pessoal japonês lá. O Flamengo pegou emprestado alguns jogadores do América, veio o Paulo César, se não me engano, o Delacir também. Eu era jogador do América que foi emprestado ao Flamengo. E foi um jogo dificílimo, né? Eu lembro que botaram um cara, um número 6, para me marcar. Onde que eu ia, ele estava. Tem uma hora que ele fez uma foto que eu peguei a bola, gostei para ele. Vem cá, a bola, isso aqui foi feita para jogar. Não é só para me marcar, não. Quando teu time tiver com a bola, vai jogar. . . . O que é o que é o que é? Eu também me mostrei por um momento de me apresentar um momento de fazer um momento maravilhoso. Até que eu fiz um treinamento de 6 anos, eu fiz um treinamento muito forte. Agora, o Kiko! Foi muito legal, foi uma experiência muito legal para todos. Pudemos conhecer melhor o país, o Japão, diversas cidades. e essa primeira fase foi muito legal e muito divertida. Bom, o jogo final, aconteceu um problema, me parece, de gastrite com o Tita, ele teve que ficar internado, até nos preocupou um pouco, não pôde jogar lá pelo Baia e foi um desfalque importante pela qualidade dele, pelo que ele representava no time. Nós também não tínhamos, eu acho que o Edinho teve que voltar também, por causa dos jogos finais, não pôde participar. E no segundo tempo, uma tabela que eu fiz com o Márcio, ele chutou na trave, na volta o Paloma jogou para a área, o cara rebateu e eu vim de cabeça, fiz o gol, foi um golaço. G. E aí U. E aí E aí g E aí E aí E aí Foi uma experiência que, quando eu fui disputar essa Copa, é assim, tipo um laboratório, uma experiência. Pra mim, saber se realmente o Flamengo me contrataria ou não. E graças a Deus, não só eu, como toda a equipe, todo o grupo, teve um excelente desempenho. E no último lance do jogo, já acabando o contra-ataque, o Cantarelli mandou a bola quando eu fui dar o pique. Tive uma distensão no adutor e isso, inclusive, me tirou das finais do Campeonato Carioca. Mas coisas do futebol. E aí Obrigado.